O Código de Trânsito Brasileiro vai sofrer algumas mudanças agora neste ano de 2022. As alterações vieram da Lei 14.229 de 2021, aprovada em outubro. As principais são sobre o limite de peso dos veículos, a multa sobre carros sem identificação de condutor pelas empresas e o efeito suspensivo para motoristas que cometerem alguma infração. Para explicar direitinho todo esse juridiquês e explicar como é que vai ficar a nossa vida, nós condutores, a partir de todas essas mudanças, é que eu converso agora com o convidado do dia, o advogado especialista em trânsito, Dr. John Lennon Soares. Boa tarde, Dr. seja bem-vindo. Boa tarde, Tati, muito obrigado. Já estava com saudades. Você que era de casa dos tempos de rádio, ainda não conhecia a gente aqui. Prazer é nosso. Doutor, eu trouxe aqui algumas situações, algumas eu até falei na abertura aqui da entrevista, e aí a gente vai debatendo sobre elas para o pessoal de casa entender esse juridiquês mais traduzido. Combinado? Então vamos para a primeira. Multas por excesso de peso somente serão aplicadas caso ultrapassem tolerância. O que isso significa? Na verdade, a nova alteração não traz tantas mudanças assim, só traz a mudança na taxa de sobrepeso que agora é permitido. Essa mudança vai entrar em vigor a partir de setembro, visto a lei de 78 ainda estar em vigor, então essas novas mudanças vão vir a partir de setembro. E é para veículos até 50 toneladas aí, a gente tem uma alteração de não só o peso bruto total, mas o peso combinado, uma tolerância de 5%. E veículos acima disso saem dos 10% de tolerância para 12,5% de tolerância por eixo de cada veículo. Então são mudanças que vão assim, impactar mais em grandes empresas, em grandes transportes, não na vida do cidadão comum que tem seu veículo simples ali de passeio. Uhum, combinado. Segunda colocação, multa fixa vezes 2 para PJ que não indicar condutor. O que é isso? É a famosa multa NIC, né? Multa por não identificação de condutor. Anteriormente, quando uma empresa que tem o veículo registrado lá na sua pessoa jurídica tomava uma multa, essa multa era multiplicada pelo número de vezes que a empresa cometia a multa durante 12 meses. Agora não, vai ser limitada duas vezes. Então tomou a multa, vai vir a multa, não identificou o condutor, ficou no nome da PJ, multiplica por 2 e o limite é esse, diferente de anteriormente. Essa mudança também, só daqui 180 dias, no caso vai ser em abril, porque a lei foi sancionada em outubro, então a partir de abril essa é a nova regra para pessoas jurídicas que têm veículos cadastrados no seu nome. Mais uma coisa que não vai alterar tanto assim é a vida do cidadão comum. Mas quem é PJ e tem carro de firma precisa estar atento. Agora vai ter esse limite, então vai ter uma redução dos valores das mudas que eram aplicadas. Certo. Terceira colocação, efeito suspensivo das penalidades será obrigatório em todos os processos. Isso, perfeito. Essa alteração vai demorar um pouco, só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Então até 2024 ainda tem que fazer o pedido. O que é? Hoje em dia a pessoa recebe a multa, notificação, depois penalidade, e essa penalidade já ia para o documento. O pagamento da multa, senão ficava ali, suspensa, licenciamento, toda aquela renovação de documentação anual. A partir de 2024 essa suspensão vai ser automática. Recebeu a multa, não fez recurso ou fez recurso, só vai fazer o pagamento no final do processo de recurso dessa multa. Então isso aí é só para 2024. Há possibilidade de suspensão hoje em dia, só que ela tem que ser feita por pedido próprio à mão, seja no Detran, seja no órgão que a pessoa tomou a multa. Mas essa ainda vai demorar um pouquinho. Vai demorar, só em 2024 que vai ser aplicado automaticamente. Mais uma é a nova CNH, que também já está super em alta a discussão dela. O que muda, John? Tecnicamente só a parte física da CNH. Vamos dizer assim, a partir de junho, que essa norma vai entrar em vigor a partir de junho, vai ser a nova CNH, predominantemente verde e amarela em sua coloração. E com alguns detalhes diferentes. Por exemplo, quem tem a provisória vai ter apenas a letra P indicando que é provisória, não mais permissão. Quem tem a definitiva, a letra D. A foto e o nome ficarão juntos. A cor, como eu disse, vai ser predominantemente verde e amarela. E um detalhe mais interessante é que agora todo mundo vai ter um número nacional e um número estadual de CNH. São esses os poucos detalhes. E outro detalhe também interessante é que na parte de trazer dessa nova CNH vai ter um quadro, identificando qual tipo de veículo você pode dirigir. Então, vai ser mais A, B, C, D. Vai ter um quadrinho lá. Quem for te fiscalizar e tudo mais, poder olhar atrás e ele ficar qual tipo de veículo você pode dirigir. Meu Deus! Quantas alterações que a gente achou que eram mínimas, mas são muitas? Isso, são várias coisas. A nova lei, a 14.299, então trouxe bastante coisa que vai alterar o CTB e bastante coisa que vai ser aplicado ao longo do tempo. Bom, eu ia falar justamente quando que cada uma delas vai entrar em vigor, mas à medida que você foi explicando uma por uma, você já foi falando as datas. Tem suas datas e tudo mais. E nada para tão já, né? A gente está aí em janeiro. A única coisa que altera com essa nova lei é a questão dos prazos de notificação e de recursos de multa junto ao DETRAN. Porque com a nova lei de 2020, a alteração do CTB de 2020, o órgão que aplicasse a multa, se ela tivesse feito suspensivo, ela já poderia aplicar o efeito suspensivo. Mas aí ficou tudo para o DETRAN até 2023. É a única alteração. E a gente tem a mudança de prazo. Em vez de ser 180 dias para julgamento do recurso de multa, passa a ser 24 meses. E quando subir para o segundo grau, passa a ser 360 dias para o recurso. Se não tiver o julgamento do recurso, anula a multa. Essa também é uma novidade que está nessa lei. Isso, que seria aplicada agora em 2020, né? Com a nova lei de trânsito, passou para 2022 e já está em vigor, de certa forma. E já está valendo. Isso. Ah, sim, certo. Então, são detalhes mais técnicos, não que influencie tão grandemente na vida do cidadão no dia a dia. Maravilha, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E se o pessoal em casa está aí com alguma dúvida jurídica, precisa dar um pulo no DETRAN, antes, precisa dar um pulo no seu escritório. Ah, é um negócio de confiança. Para todas as dúvidas serem sanadas. Então, por favor, doutor, fique à vontade. Seus contatos. Quem quiser me seguir no Instagram, John Advocacia, que é o Instagram que eu publico todas as informações. Também tem o meu Instagram pessoal, John Lera, Underline ADV. E lá tem todas as explicações de forma técnica e, vamos dizer assim, traduzida. O mais simples possível para todo cidadão conseguir entender quais são as mudanças da lei, principalmente de trânsito, que é a área que eu milito aí. Maravilha. Obrigada, doutor. Até mais. Sempre bem-vindo aqui em casa. Agradeço o convite. Muito obrigado novamente. Obrigada. Bom, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Vamos para o intervalo, mas já já a gente volta com muito mais aqui no A Casa é Sua. A Casa é Sua.